Oi Flamengo, olha o bolo de ponte. Vocês estão prontos? Eu tenho que treinar o seu casamento. O casamento? É, o seu casamento é claro, né? Você vai ficar mais óbvio. E agora, é claro, vou sair de uma conversa. Marido e mulher. Eu tenho que ver isso. Você não tá ouvindo falar de um toque de tal? Se eu conversar, é verdade. É verdade. Eu não me lembro. Não. Não. O que é isso? Não é como? Você está bem? Acho que estou. Nossa. Nossa. Nossa.